Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Pra quem não me conhece, eu sou a Noemi Noronha e hoje está começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós teremos a participação da minha mãe Oi gente, como é que vai? Tudo bem? Eu sou a mãe da Noemi, a Flaviana E a participação do meu irmão Oi Só oi? Então pessoal, nós vamos fazer torta na cara, só que nós fizemos com trigo porque nós não tinha chantilly e nem tinha dinheiro pra comprar Aí vai ser assim, quem errar vai levar a torta na cara E quem apertar aqui primeiro é quem vai ter que responder A minha mãe vai tirar ali e ela vai ter que responder as coisas sobre ela Vamos lá então? A pergunta é O que eu mais gosto de fazer quando estou de férias? O que você já gosta? De dormir Já foi Já foi isso que você falou Miquel, agora você tem que tentar responder Por que? Tenta responder Miquel Ela vai fazer faixão na cara Não Ai que ela vai lorar Eu gosto O que você falou? De orar Ele acertou um pouquinho O que você gosta? Eu gosto de orar e gosto de ficar junto com os meus filhos conversando E agora? E agora? E agora? Ai, meu pai Ai, meu pai Seria da thou Ai, meu pai Ai, minha mãe Ai, minha mãe Ai, meu pai Linda Mas ela fica lindo Que dental no meu cabelo não Vamos para a segunda pergunta, pessoal O que você não consegue ficar sem todo dia? Café Café É verdade, eu não consigo ficar sem café Se te mandou um café, a tarde eu tenho que tomar Que nojo Você tá falando do negócio? Joga no chão Terceira pergunta Qual é a minha comida preferida? Eu não sei Qual é a minha comida? Um, dois, três Macarronada É três Lasanha Salpicão Não E é carne panela Mas é outra coisa que eu falo É Peixe Seu pai gosta de fazer? O pai gosta de churrasco Lasca Você não gosta de churrasco? Você não gosta de churrasco não? Eu fiz aqui lasanha com arroz e churrasco Vai, Miquel, agora eu vou te julgar, não sei por que você errou aí Por que? Você errou aí Tadinho dele, gente Pô, vai ter que acabar o outro pano Não Quantos anos teve Nenias? Nenias Nenias Aaaaaaah 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 Qual estação que eu mais gosto? Aaaaaaah 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 Qual estação que eu mais gosto? Outono, Inverno, Primavera ou Verão? Aaaaaah Aaaaaaah Segura a minha cabeça Pai a mão Chega, Pai Tá louco que quer Quer mais as irmãs? Pera Tá louco Então Quantos irmãos juntos com você eu tenho Fez Aaaaaah Ué, mas é que quem não sabe? Tu sabia que é? É porque tem que falar em... Minha nariz Comigo 6 Ai, que delícia Então Eu já tô me sentindo... Mas você tá mandando no... Eu já senti um chumbá Não, não precisa Não, não precisa Lugar mais bonito que você já foi? Na praia Nossa Não pensei que ia errar essa Na praia e ver o... Linda Assim mesmo não Nossa Qual que eu mais gosto? O gato ou o doze? Doze 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 Aaaaaah 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 Essa daqui não sei se você vai acertar não Minha cor preferida Boa cantar Vermelha Aaaaaah 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 Próxima pergunta Qual o mês do aniversário dos meus pais, né? Da vó é janeiro e do vô é marcha Errou Aaaaaah Miquel tem uma chance Vai Miquel Vai Miquel Mas o outro O do vô Qual o vô? Juninho Não É vô Vô Zé Ah vô Zé É Então Certa Fevereiro Acertou Acertou Vai 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 Você chutou Miquel? Ai Miquel Eu não O Zé você chutou? Fevereiro fez em Fevereiro Dá pra fazer um gol Basta Quase terminou pessoal Meu filme preferido É Eu Sim Quase é Fantástico Aaaaaaah Tatiii Ai eu queria se aceitar Não me perfeito Vou clicar aí A data do meu nascimento Quinte e seis de mil novecentos e oiteteu Oiteteu Tadinho Então pessoal, é só uma brincadeira, né? Então pessoal, é a última brincadeira E... Mário! Muito bem, eu quero Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Mário! Muito bem, eu quero Ai meu Deus! Eu vou tomar banho Pera aí, nem vai o final aqui Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Deixa o like aí, dá uma ajudinha pra Noemi, a Noronha, a minha filha Tchau, tchau! E se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito Até o nosso próximo vídeo Fui! O que é isso, mãe? Ah, só tem coisa aí Será que eu sei? Helena, tem que ser aí? Tem que ser aí? Não sei Para Para Ah, não! Ah, oiano! Ah, oiano! Olha aqui a minha roupa! Oh, não! Oh, tia, meu Deus! Pelo amor de Deus! Para! Parabéns, viu gatinha? Parabéns, o quê? Quando tá na mão, é mais um! Ah, sem faco! Ah, mas eu não entro! Mais um! Sujou meu quarto! Não tem problema! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!